Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente, Raquel da Educação Canina, tô aqui com as meninas numa caminhada pós-chuva, choveu um pouquinho aqui, mas agora já abriu um sol legal e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre caminhada na guia, né? O problema que as pessoas têm e o que passa pela cabeça da gente, né? O que faz as pessoas terem tanta dificuldade em caminhar com seus cães? Eu acho que... a gente fala bastante sobre a coisa do cachorro de seguir, né? O famoso modo seguidor, como você materializa isso? Eu acho que o problema de muita gente começa já dentro de casa no conceito que as pessoas têm em relação à caminhada, né? A ideia que as pessoas têm, principalmente aqui, o pessoal mora muito em prédio, né? A ideia acaba sendo sempre que sair com o cachorro na rua é um momento recreativo. É um momento onde o cachorro tem que fazer o que ele quer, cheirar tudo, conhecer tudo, explorar, porque afinal de contas ele passa bastante tempo dentro de casa e isso não é justo. Então, eu acho que já esse pensamento acaba de cara eliminando a possibilidade do cachorro entrar no modo seguidor, né? Ou seja, quebra a sua liderança já no seu próprio pensamento, antes de você sair de casa, antes de você fazer qualquer coisa. As pessoas têm essa dificuldade, né? De entender que quando você permite que o cachorro faça todas as escolhas, seja dentro ou fora de casa, mas especialmente fora de casa, qual o motivo pelo qual esse cachorro iria entrar no modo seguidor? Porque ele iria te seguir, né? Se ele pode sair, fazer o que ele quiser, cheirar tudo, conhecer todo mundo, pular, latir, rosnar, atacar. Aonde exatamente que você entra como um elemento relevante? Se você não tá ali pra instruir, pra restringir, pra motivar, pra interromper, pra guiar, exatamente o que você tá fazendo com ele na rua. Então, vamos fazer de novo uma analogia reversa, né? Se você pensar que nós, seres humanos, quando que a gente entra no modo seguidor, né? Quando que a gente segue alguém? Quando que a gente se torna um seguidor de alguém, né? Você tem que admirar a pessoa, você tem que acreditar que a pessoa tem alguma coisa pra te encenar, ou alguma coisa que você tira dela, seja inspiração, aprendizado. E no contexto físico da coisa, você segue alguém quando alguém te passa segurança, confiança, segurança, ou seja, uma pessoa que vai garantir que você vai tá bem. Ela vai te levar pra um lugar que você não conhece, você só vai atrás dela se você sente nela que ela é uma pessoa que sabe advogar com você. Ou seja, não vai deixar nada errado acontecer com você. Então, pensem nesses pontos. Façam analogia reversa agora. Que vejam se vocês representam isso pros cães de vocês. Eu acho que se a gente pensar dessa forma, fica muito mais fácil entender o que de verdade é o modo seguidor e como é que você coloca o seu cachorro nele. Pra que você realmente possa aproveitar a ideia da caminhada. De verdade, né? Não, nossa. Isso. Eu vou te ver.